Música Teatro da Reitoria, Curitiba, Cleiton e Kledir. Música é uma alegria, né Cleiton? É verdade, nós somos privilegiados que trabalhamos com música há muito tempo. Somos formados em engenharia, mas trabalhamos com música profissional desde a época da nossa primeira banda Almôndigas. Agora temos o prazer de ter passado aqui por Curitiba, ter feito esse show legal que a gente mostrou, o material do nosso novo trabalho, DVD Cleiton e Kledir ao vivo. Já estamos nos preparando para mais um disco, né Cleitir? Disco de inéditas, que vem para o ano que vem. E Kledir, tem convidado do Almôndigas, né, nesse show? Tem, esse é um prazer enorme, a gente está trazendo o Zé Flávio. O Zé foi um parceiro nosso do Tempo de Almôndigas, é o compositor, autor do Canção da Meia-Noite, essa música de tanto sucesso, né, e a gente está trazendo ele a Curitiba aí para fazer uma participação especial, tocando. Então para nós é um prazer, cada vez que a gente se reúne e relembrar os tempos e que a gente se divertiu tanto com a banda. E é bom vir para Curitiba? Sempre, sempre, sempre. Sempre é bom, diz que é um público difícil, muitas vezes é difícil de se envolver e tal, mas conosco sempre tem sido uma maravilha, então se o teste mais difícil é Curitiba, nós estamos mais que aprovados, ficamos felizes com isso. E esse papo de escritor? Você já tem dois livros e o Cleito está lançando um agora. De onde vem essa inspiração para escrever? Eu, na verdade, comecei a escrever letra de música e essa é a minha escola. Sempre mexi, me apaixonei por essa história de contar histórias com as palavras, de mexer com as palavras e passar da letra de música para a prosa, para mim foi um prazer, uma satisfação muito grande. O Mário Quintana dizia que quem sabe escrever verso é capaz de escrever qualquer coisa. Para você foi assim também? Olha, o meu caminho é um pouco indiferente, porque o Clédir e o Vitor são escritores e tal, já há muito tempo. Eu gosto muito de psicologia na hora da psique e há muitos anos eu anotava meus sonhos, juntei mais de mil sonhos que eu procuro entender e estudar, o material simbólico e tal. Aí eu resolvi fazer um livro para dividir com as pessoas, esse meu prazer, esse grande prazer que eu tenho em anotar sonhos e tentar entendê-los. Então, foi recentemente lançado no Rio de Janeiro, o livro se chama Sonhos e Sonhadores, quem quiser procurar por aqui vai achar na www.saraiva.com.br, não sei quando é que chego nas livrarias aqui como um todo. Quer dizer, não tenho propriamente a pretensão de me tornar um escritor, mas é dividir esse material que eu gosto com as pessoas. E o próximo trabalho da dupla Cleiton e Clédir? É um disco de inédita que a gente já está preparando, devemos gravar agora no verão e acho que nesse ano que vem está saindo. Estão com quase 70 músicas inéditas, então tem que começar a fazer disco. Está faltando lugar no disco já para nossas músicas, mas às vezes se grava outros compositores também. Tchau! 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 Tchau!